Oi gente, canal da saudade, canal YouTube Eli Correia Oficial, vamos chegar a 500 mil inscritos? Vamos gente? Então se inscreva, olha, deem aquele like, façam aquele joinha e acionem o sininho. Sininho tocou, é nova postagem no nosso canal. E gente, conheçam também o site do clubedamizadeelicorreia.com.br e saiba tudo o que o clube faz para as pessoas mais carentes. E no nosso canal YouTube Eli Correia Oficial, eu voltarei mamãe. Nasci em uma família de classe média e por nove lindos anos eu fui filha única. Papai e mamãe davam tudo o que eu queria. Não mediam esforços para que eu estudasse nas melhores escolas. Que eu aprendesse a falar inclusive inglês, estudasse em escolas de balê. Morávamos em São Paulo, no bairro de Campos Elíseos. E vivíamos muito bem. No meu aniversário de nove anos, eu recebi de presente a notícia de que mamãe estava grávida. De que mamãe estava à espera de um bebê. Finalmente, eu teria um irmãozinho ou uma irmãzinha. Fiquei feliz. Muito feliz. Em saber que em casa teríamos um neném. Teríamos um bebê. Mas, dali pra frente, percebi uma coisa. Que tudo na vida de mamãe era relacionado ao bebê. Era relacionado ao neném que ia nascer. E eu fiquei meio descanteio. Eu fiquei meio esquecida. Mas, papai continuou do mesmo jeito comigo. Verdade, eu tenho que dizer. Papai continuou do mesmo jeito. Mas, mamãe só se preocupava agora com a barriga, com o neném, exame disso, exame daquilo. Quando mamãe estava prestes a dar à luz, eu comecei a ter sonhos estranhos. E não posso negar que comecei a ficar apreensiva. Embora ainda fosse uma menina de 9 para 10 anos, eu comecei a ficar preocupada. Principalmente porque, nos meus sonhos, alguma coisa acontecia com o neném que ainda ia nascer. Era alguma coisa relacionada ao nascimento do bebê. Mas, não disse nada pra mamãe, pra não deixá-la preocupada. Dia 20 de março, 1993. Rompe a bolsa de mamãe. Rapidamente, papai pegou a malinha da maternidade. E ligou para minha avó que me levasse para a escola, porque ele estava saindo agora com mamãe para o hospital. Enquanto vovó me levava para a escola, papai seguiu com mamãe para o hospital. As horas da escola demoravam a passar. Eu estava ansiosa para que acabasse logo a aula. Para que eu ficasse sabendo, afinal de contas, se menino ou se menina. Sobre o meu irmãozinho ou irmãzinha. Finalmente, as horas passaram e acabou a aula. Quando eu saí ansiosa, esperando o papai alegre, contente, feliz, me dizendo, enfim, sobre mamãe, sobre o bebê. Mas eis que encontro o papai cabisbaixo. Com os olhos vermelhos de chorar. E quando eu corri ao encontro dele para abraçá-lo e perguntar, pai, é menino ou menina? Meu pai, abraçado a mim, chorava de soluçar. Mas o que aconteceu, papai? O que aconteceu? O que houve? E ele triste respondeu, é uma menina. Mas ela não resistiu. O cordão umbilical, estava preso no pescocinho do bebê. Só que o pior, além do bebê, a mamãe, nem o bebê, e nem a mamãe resistiu. Papai, O que o senhor quer dizer? Filha, a sua irmãzinha e sua mamãe não resistiram. Morreram. As duas... As duas estão mortas? As duas... Como eu gritei. Ali na saída da escola, como eu gritei. Todo mundo veio para saber o que estava acontecendo, saber o que estava havendo. Como eu chorei. Como eu chorei. E tive raiva dessa minha irmãzinha. Eu tive raiva. Ódio. Foi ela que matou a mamãe. Foi ela que matou a minha mãe. Foi ela. Filha, calma, calma. Olha, foi um desespero na porta da escola. Eu só iria conhecer de fato a minha irmãzinha no caixão. Não. Não podia ser verdade. Eu só podia estar vivendo um pesadelo. A minha mãe de um lado. Sem vida. Por causa dessa menina. Por causa dessa... Dessa... Sei lá se minha irmãzinha. E revoltada. No velório eu gritei. Você é a culpada. Você é a culpada. Você, você. Apontando para o neném. Apontando para o bebê. Eu te odeio. Eu te odeio. Você matou a minha mãe. Você é a culpada. Eu te odeio. Eu te odeio. Me tiraram do velório até que me acalmasse. Mas eu não perdoava a minha irmã. Que no seu caixão pequenino era velada ao lado de mamãe. Eu chorava de raiva. Eu chorava de ódio. Eu não perdoava. Essa minha irmã. Essa minha irmãzinha. Eu não perdoava. Foi ela. A culpada. Mamãe só está ali. Morta por causa dela. É ela. Terminado o velório. Aconteceu o sepultamento. E ao lado de papai eu voltei para casa. E sempre culpando a minha irmã. Eu sempre culpando a minha irmã. Por mais que meu pai tentasse me acalmar. Por mais que as pessoas a família tentasse dizer que não. Que não. Eu não aceitava. Eu não admitia. Ela era a culpada. Foi por causa dela que mamãe morreu. Foi por causa dela que eu perdi a minha mãe. Eu odeio. Eu odeio essa menina. Papai. Bem que tentava me convencer de que a pequena não tinha culpa como de fato não tinha culpa mesmo. Porém, eu não a perdoava. À noite, quando fomos dormir, eu ouvi papai chorando em seu quarto. Chorava feito criança. Enquanto eu, no meu quarto, continuava chorando sim, mas de saudade de mamãe. E com ódio da minha irmã. Até que eu dormi. eu acordei com uma brisa em meu quarto. Um leve vento soprando sobre mim, como querendo me acordar. e quando abro os olhos, eu vejo uma menininha envolta a uma pequena mortalha, como que chorando e dizendo com sua voz de criancinha, eu não sou culpada. Eu não sou culpada. Eu não sou culpada. Eu não sou culpada pela morte de mamãe. Eu não sou culpada. Eu não sou culpada. Nessa hora, eu gritei pelo meu pai. Mas a minha voz não saiu. Vi então nitidamente o seu caixãozinho ao seu lado. E ela, pedindo que eu entendesse que ela não era culpada pela morte de mamãe e caminhando em minha direção, se aproxima de mim a tal ponto que eu pude sentir o seu cheirinho de bebê e encostando os seus lábios, seus pequeninos lábios em meu rosto, me deu um beijinho e disse baixinho Eu voltarei. Eu voltarei, mamãe. Nisso minha voz saiu. Pai! 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 E meu pai veio correndo me acudir e eu chorando. chorando. Eu disse a ele o que tinha acontecido. Pai! Aconteceu uma coisa, pai! E disse a ele, expliquei a ele e ele então me acalmou. Calma, filha, calma. E me levou para dormir com ele. Calma, filha, calma. Pai! Ela falou várias vezes que não é a culpada, que não é a culpada, pai. Filha, ela não é a culpada mesmo, filha. Calma, fica tranquila. Pai, e ela disse no final, pai, na hora de se despedir, ela se aproximou de mim, me deu um beijo no rosto e falou bem baixinho, eu voltarei, mamãe. E meu pai me abraçou, me aconchegou, e choramos juntos mais uma vez. E ele só me pediu uma coisa. Calma, minha filha. Calma. Descansa. Descansa aqui junto do teu pai. Fica calma, meu amor. Mais uma história que a vida está escrevendo. Que saudade de você! Eu voltarei. Estarei, mamãe. História do canal YouTube, Eli Correia, oficial, primeira parte. e aí, e, Legenda Adriana Zanotto